É, 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 isso é muito antigo, né? E aí, filha, together, como é que vocês estão, quarentena? É que eu sou antigo, então não tem jeito. Olha, eu antecipei esse vídeo porque eu fiz os editores hoje no Instagram que me acompanham e eu falei dos vídeos que eu ia subir e eu falei limite de pneu. E aí a galera falou, não, 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 vai esse, vai esse, então tamo aqui. É o seguinte, minha moto de pista, minha moto de rua e a diferença de trocada nas duas, apesar de eu ter aproximado muito essa aqui pra essa, eu já até mostrei as coisas que eu fiz, posso até dar uma repassada depois no final pra gente não perder o foco, mas como eu consigo trabalhar mais a inclinação na pista, né, e na rua. Então, o grande lance, por quê? Eu vejo muita gente me perguntar, mandar foto e tal, falar assim, olha Durva, meu, tá faltando isso aqui pra chegar, cara, como é que eu faço pra chegar? O limite do pneu, nossa, eu não quero que meu pneu fique quadrado, então, até onde vale a pena esse limite do pneu? Porque dentro do limite do pneu, tá iminente um risco de queda, né? Eu já falei algumas vezes, como que eu sei que eu cheguei, quais são as sensações, e tem muita gente que vai falar pra você, putz, meu, você só vai saber o limite quando você cair, porque também não tá errado, você acaba caindo pra subir o limite também. Então, em virtude das minhas quedas, uma das coisas que eu percebi é que um pneu radial, um part-hold, um rosso 2, são pneus que tem formatos não tão côncavos quanto um Supercorsa, um Racetech RR, ou mesmo um Power RS ou Power Cup, você quando chega perto do limite dele, ele é um pneu que ele vem inclinando, vem inclinando, de repente ele para, ele fica mais difícil de trazer a moto. Ali é onde você tá perto do limite. Daqui pro chão é mais difícil porque dá uma travada boa, mas se você insistir, você cai. Tanto é que se você pegar as motos hoje, que estão vindo, o próprio R3, por exemplo, você vê um limitador na pedaleira desse tamanho, ou seja, você fica um dedo e meio pra chegar no limite do pneu, porque a pedaleira vai pegar antes, justamente pra te alertar. Ó, aí você tira aquilo lá, como eu falei no vídeo, pra que você use o pêndulo, aí você sai do macacão, pra daí você poder inclinar mais a moto, e não correr o risco de tirar aquilo lá e ficar igual um pilulito em cima, inclinando, inclinando e a moto escapar e tirar um high side e você achar que olha alguma coisa e foi o limite do pneu. Assim como quando você chega nesses pneus aqui, radial esportivo, não falando aqui de pneus ZR, mas Super Corsa, Racetech, Power RS, porque eles são mais côncavos, então o que que acontece? Eles inclinam muito mais, só que é a mesma coisa, como tem muita inclinação esse pneu, pra você, se você tem mão forte ali, high side, se você trouxer mais e não segurar pro joelho, ela escapa. Então, esse limite na pista é interessante, mas na estrada não é tão interessante, porque o asfalto não tem a mesma aderência e você tem que trabalhar muito bem o corpo pra não deixar o limite acontecer, no caso principalmente o joelho, pra que você consiga limitar essa inclinação. Então, assim, quando vocês estão vendo a missão ouvida, por exemplo, vocês veem que eu tô rápido, né? Eu já falei que eu revisei a estrada, mas eu estou rápido, mas muito longe do meu posicionamento de pista. Então, tipo, uma foto do meu... Pera aí, que descense, maldito. Pera aí, que descense, maldito. Voltamos. Então, uma foto minha de pista, por exemplo. Tem cotovelinho? Tem, tal, cotovelinho, tal. Ah, que mais. Ah, uh, tal. E uma foto minha de estrada? Eu não tenho, na atual. É, então, aí ficou sem a foto, mas tipo, mais ou menos isso. Mas eu fiz um, antes de entrarmos em quarentena, o que acontece? Eu troquei a bomba de freio dessa moto aqui, coloquei uma blenbo. É blenbo, filha, mas eu gosto de falar blenbo. E aí, eu coloquei um suporte aqui. Então, eu tinha colocado a GoPro aqui e a Session ali, que também é a GoPro. Só que a Session vibrou muito. Eu guardei esse vídeo porque eu ia usar um special date. Mas o que acontece? Como teve muita vibração da câmera, mas eu quero que vocês percebam justamente que eu não me inclino tanto assim. Então, deixa eu mostrar essa diferença de pneus pra vocês, Anas. Filhos, olha a diferença, ó. Do de pista pro de rua. Você tá vendo esses esbranquiçados aqui? Você achou que era isso aqui, né? Não, não. É daqui pra cá. Esses esbranquiçados aqui, aliás, até uma observação que eu já falei de cera no pneu e como você elimina. Vou deixar o link aqui embaixo. Até deixo ele aparecer na tela também. Porque é uma coisa que acaba a nossa visão traindo a gente. A gente fica com medo e já não tem mais nada de cera. Então, exemplo. Você compra um pneu zero, o cara fala, anda 100 quilômetros, 200 quilômetros, né? 200 quilômetros é um número bom. Por quê? Porque pra você eliminar a cera dos pneus, você precisa atingir 80 graus. Certo? Perfeito. Então, em algum momento desses 200 quilômetros, vai acontecer a temperatura. E aí, consecutivamente, elimina a cera. Só que vamos supor, se você andou só em linha reta, ele vai ficar aqui com essa aparência porque atritou no asfalto aqui. E aqui fica, esse esbranquiçado ficaria aqui assim esbranquiçado, maior um pouco. E aqui lisinho, né? Aí quando você olha esse esbranquiçado aqui, aqui lisinho, você fala, putz meu, ó. Ainda tem cera, escorreu pra cá, tá com cera. Aí você fica com medo de inclinar. Não, a cera já foi embora. Principalmente se tratando de pneu radial, onde você tem a carcaça perpendicular à área de contato. Então, as cintas ajudam com que o pneu esquente. O projeto, a construção do pneu, ele esquente do centro pras laterais. Do centro pras laterais. Então, quando ele atinge a temperatura, ele elimina a cera completamente. Então, não fique assustado de você olhar aqui esbranquiçado e achar que tá com cera. Se você conseguiu atingir a temperatura, por isso eu ande 200km com a moto, você já tá sem cera no pneu, perfeito? Mas aí a grande chamada de atenção é isso aqui, ó. Aqui a gente tem mais ou menos 0.8mm faltando. E geralmente é isso mesmo que fica o meu pneu dianteiro, tá? Fica meio, quando eu sou mais agressivo, 0.8, 1cm. E aqui, no de rua, eu tenho, certo? Aí, do outro lado, já não tô com essa visão de águia mais. Então, adercei isso, hein, filho? Minutinho. 1.8. Então, quase 2cm aqui. Então, diferença de 1cm de quando eu tô na rua pra quando eu tô na pista, certo? Então, isso é uma margem de segurança, eu vou te explicar porquê depois. Ó, aqui é o traseiro de corrida, tá? Então, você vê que o traseiro fica bem mais perto do limite, né? Na pista, tá? Normal também ficar esse azulado, viu? Quando você vê o pneu azulado assim. Isso aqui, porque o que acontece? Esses pneus de... Ó, deixa eu ver aqui, isso é uma coisa. Não é muita coisa que eu vou falar no mesmo tempo, né, filho? Olha a minha cabeça aí um pouco. Isso, é rapidinho. 0.4mm aqui, ó. Faltou, tá? Esse azulado é o esquente esfria, esquente esfria do pneu. E aí ele vai ficando. Além de ele ficar com a borrachinha um pouco mais dura, ele fica azulado. Ah, Durval, mas e aí? É ruim? Cara, um pneu desse, ele sempre é gostoso. Mas se você fosse um cara que tá virando tempo, classificatório ou mesmo corrida, por que que sempre pneu zero é a melhor coisa? Porque a primeira borracha do pneu é a maravilhosa. E esses pneus aqui de alta performance, qual que é o correto? Uma vez quente, sempre ser mantido quente. Pra que ele consiga manter também as propriedades do pneu, não raste, não trinque e não faça essa coloração. Como aqui eu faço o track day e tal, não sei o que, sinceramente, o pneu pra mim, ele tá sempre legal. Quando eu vou virar tempo, realmente de um pneu desse pra um pneu novo é um segundo no mínimo aí, tá? Vamos pro outro, sensor. Vamos lá. Bom, no outro deu 0,4, né? Aqui, ó. Estamos falando de um centímetro. Não, desculpa. 0,9. 0,9. Diferença. Tá? É isso aí mesmo. O outro também tá igual. Tá? Então, olha a diferença aí, ó. Um centímetro aqui. Vamos arredondar. Um centímetro aqui pra meio centímetro daquele outro traseiro. E na dianteira eu tenho dois centímetros pra um centímetro. Então, praticamente aqui, time, na estado, ó, eu tenho um dedo de segurança, a margem, Tá vendo? Tá aqui até a setinha aqui, ó. Que também é pra rodar nesse sentido, pra ajudar o borracheiro. Mas, ó, sempre eu tenho, eu deixo um dedo de margem, de segurança. E agora a gente falou por que disso. E aqui eu tô com o Recitec, que hoje eu também fiz um vídeo comparativo. Pra mim ele é tão bom quanto o Super Corsa, tá? A questão é que o Super Corsa, o V3, já vou falar aqui, já vou adiantar. Por exemplo, quando você pega uma corrida de 12 voltas, né? Um pneu que se comporta mais idêntico às 12 voltas. Esse aqui lá pela décima volta, ele já fica um pouco mais escorregão. Só que a durabilidade desses pneus aqui, eu ainda acredito. E tô usando o Recitec, que o Recitec dura um pouquinho mais, tá? Quando eu fiz na corrida os pneus zero, tanto esse quanto o outro, a moto pra mim tava igual. Tem gente que tem mais filha e acha esse pneu um pouquinho mais duro. E esse pneu, ele fica muito próximo de um pneu slick, por exemplo. Pneu slick é um pneu que tem mais durabilidade e é um pneu que é um pouco mais durinho quando você vai andar. Principalmente se você for andar com uma tesoura de slick, você vai ver que é um pneu bem duro. Tá, vamos voltar pra lá. Por que esse cuidado, senhores? O que que acontece? Aqui, eu consigo ter um passo de curva melhor. Eu já sei como é que é a curva. Cada um minuto e trinta eu tô fazendo a mesma curva ou dois minutos, ou depende da pista, um minuto, certo? Então lá eu tô numa área segura, eu não tenho imprevisto e eu consigo explorar mais a minha velocidade, o meu posicionamento e as reações da motocicleta, pra depois eu poder fazer um vídeo pra vocês e trazer pra cá, pra quando essa aqui fizer uma reação próximo dessa aqui, eu já sei o que tá acontecendo. Não é que é essa praia, mas tipo assim, quando ela faz uma reação, que eu, estando dentro da pista, eu falo, putz, meu, tô muito próximo de correr um risco aqui. Vamos diminuir o ritmo ou vamos fazer diferente. Porque eu já sei que quando eu passo do limite aqui, machuca. Então o que que acontece? Na estrada, eu conto muito com o imprevisto. Então eu posso ter um cachorro, eu posso ter um caminhão com uma dele faixa, eu posso ter várias coisas. E o que que acontece? Se eu entrar já inclinando tudo, se a curva fechar e for cego, alguma coisa surgir e eu não tenho como frenar, eu tô inclinado. Então eu tenho que levantar a moto pra frenar, porque se eu frenar inclinado, ela vai escapar e eu vou tomar um tombo, ou ela vai dar um fim de curso pra me jogar pra fora. Então, por exemplo, no meio da curva, dependendo da velocidade que eu tô, eu consigo parar a zero? Pô, eu consigo, vou levantar, parei a zero. Mas às vezes eu não vou conseguir parar a zero. Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inclinar mais. Em alguns momentos eu tenho que inclinar mais pra ser uma situação. Uma curva que é cega, não tem por que eu frenar ou frear, né? Eu falo frenar várias vezes, mas frear, por exemplo, eu não tenho por que frear se eu consigo trazer mais a moto. Só que se eu já tô totalmente inclinado, como que eu vou trazer mais essa moto? Eu não vou, ela vai escorregar, eu vou cair. Então por isso, a margem de segurança. Então, por exemplo, como que eu sou mais rápido na moto? Quando eu tô inclinado, eu tô andando curva ou quando eu acelero? Quando eu acelero. Então logo, isso foi uma das coisas que eu escutei. Quando eu cheguei a Interlagos, eu virava lá 1,50, 1,51, e eu cheguei todo o contexto lá pro Ricardo da Tati, e falei, olha meu, 1,51 tava com a 6,75 e tal. Ele, putz, que luxo. Só que a gente falou assim, caraca, mas você tá usando o limite inteiro do pneu. Ele, caralho, você vai baixar o tempo, você vai tomar um chão. Falei, não, imagina, como assim? Por quê? Porque eu passava muito tempo contornando a curva, muito tempo inclinado, porque a Mercedes-Benz é uma escola de inclinação, então eu ficava muito tempo ali contornando, tal, não sei o quê, perdendo tempo, e quando eu precisava acelerar, eu não tinha como, porque eu tava inclinado. Ou seja, se eu fosse mais rápido, eu ia ter que acelerar. Eu ia com isso, porque eu tava inclinado. Então, eu aprendi que você tem que andar o máximo possível em pé pra poder acelerar, né? Quando você quer ser rápido. Agora, quando você quer desfilar, quando você quer fazer uma foto, quando você quer fazer uma filulagem, tudo bem se inclinar mais. Mas na estrada, principalmente, onde você tem sempre um imprevisto, eu gosto sempre de ter margem de pneu. Porque se eu quiser inclinar mais, eu tenho. Se eu tenho que dar a mão pra sair de uma situação, eu tenho pneu. Então, eu sempre trabalho com uma margem grande. Por isso, senhores, a minha conclusão é, não se preocupem com o limite de pneu. Você quer fazer um limite de pneu? Beleza. Pega um trecho que nem eu faço, às vezes, você mais conhece e tal. Faz umas três, quatro, cruz em ferramenta um pouquinho mais. Degrader, sem mão no fundo, suave. Aí você faz o limite de pneu, não sei o quê. Começou a brincar um pouquinho mais? Esquece o limite de pneu. E quer fazer de verdade bem feito? Sensor, mal dito. Vai pra pista. Pera aí. Quando eu falo vem pra pista, eu sei que é caro, muitos não tem condição. Por isso que eu tento ajudar o máximo possível. eu vim da rua. Eu jamais imaginei que eu ia ser piloto. Eu sempre fui amante de moto, desde pequenininho. Isso aqui pra mim sempre foi uma terapia, foi uma paixão. Eu fui ser piloto com 25 anos de idade. Tarde, pra quem quer ir pro MotoGP, pra quem quer... Tarde demais. Não tarde aqui no Brasil. Mas enfim, mas nunca é tarde pra aprender, que é o que eu faço aqui no meu canal sempre. Então, senhores, se vocês não podem, ou peles, se vocês não podem ir pra pista, que seria o ideal, por quê? Porque você tá no ambiente controlado, você tem um arastroiti, você tem CPA, você tem capoca, você tem interlagos. Lá você consegue explorar a motocicleta, fazer o limite de pneu. Tem muita gente que quer chegar no limite do pneu, ou quer ficar fazendo muita roda, pro pneu não ficar quadrado cedo. Eu também tenho essa nóia. Pus, ia ficar quadrado, mas infelizmente, não tem muito o que fazer, porque quando você vai pra estrada, praticamente, você já trabalha bem o pneu, então fica tranquilo. O problema é mais quando você anda em linha reta, fica indo pro trabalho, vai e volta aí, não tem jeito mesmo. mas deixem uma margem de segurança, não se preocupem com o limite. Então, trabalhe um pendulo, quando você pendula a moto, inclina menos, e eu vou arrancar aqui de lá, peraí. Quando você trabalha um pendulo, você inclina menos a moto, então isso faz com que tenha mais área de contato do pneu, certo? Eu vejo, quem tem que usar mais de terra, a galera, calça jeans e jaqueta. Time, é o seguinte, vocês não tem ideia de quanto isso limita a evolução de vocês. Comprem macacão. Isso não é se você tem condição, não. Agora eu tô falando sério. Comprem macacão, quando você já compra uma peça de uma vez, porque você vai comprar duas peças, ele não abre, não tem o mesmo movimento, ao mesmo movimento. Os caras gostam dessa. A mesma abertura do que uma peça. Fora que tem uma emenda com um zíper. Então, se você tá uma esfrega, já sai. Já compra uma peça, você não tem que gastar dinheiro duas vezes com macacão. E aí sim, você vai explorar. Faça o pneu, trabalha, porque muito dos topos também na área de queda, é o pirulito race. O cara fica ali em cima, certo? E aí, ele inclina totalmente a moto. Só que quando você inclina totalmente a moto, ela vem muito rápido na inclinação. Então, você utiliza a parte, rápida do pneu, e aí assim, você não consegue deixar a suspensão trabalhar solta. Porque quando você pendula, você também deixa a suspensão solta, ela trabalha melhor. Como se tivesse, imagina quando você passa numa valeta, você não viu ela. Você vem freando, aí você solta e levanta da moto para passar copiando. Então, imagina que quando você tá na curva, é como se você tivesse levantado da moto. A suspensão tá só para copiar. Quando você tá aqui em cima, você fica igual um, um Valdomiro, e aí, meu, qualquer reação, ela já te devolve de imediato, você se assusta e morre. Então, o macacão é fundamental para quem quer explorar uma pilotagem esportiva. Tá? Bom, é isso time. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vídeo ficou grande. Depois eu vou trabalhar no vídeo da sequência, para não perder o alimento de raciocínio. Essas duas câmeras que eu fiz, a imagem tá tremida e tal, mas eu quero que vocês vejam como eu trabalho a inclinação do meu corpo. Vocês vão ver que até que em algum momento assim, lembra que eu sempre falo, trabalho o antebraço como se tivesse uma continuação do semiguitão, justamente para eu trabalhar mais o ponto esterço ali, fazer ele inclinar mais, fazer ele inclinar menos. Vocês vão ver bastante esse trabalho no vídeo também. E o como eu uso o freio, porque é uma outra coisa também. Vocês estão acostumados a ver os meus vídeos de pista, e você vê lá com a mão no meio do freio, e vocês querem fazer isso também na rua, e não dá certo. Vocês vão ver que eu mesmo no freio, eu dou arregaçada forte, mas quando eu já chego no ponto de clinação, eu já largo o freio e entro com a moto, entendeu? Então, eu sou rápido, eu freio forte, mas eu freio com ela em pé, eu freio com maior área de contato do pneu, e aí, quando eu já começo uma inclinação mais agressiva, eu já estou soltando o freio para não ter erro. Beleza, filhos, aí eu faço dois, dois takes, quarentena Lanx, eu espero que vocês tenham gostado, eu também te vou adotar, um beijo em vossos corações, se cuidem, máscara, espirro, sai correndo. Nossa, olha, maudito censura, essa, essa, essa...